O que você acha que um filme sobre o Brasília deve dizer? Um filme sobre o Brasília deve falar, primeiramente, sobre os políticos, o que está acontecendo. Um filme ao arredor também, para ser uma coisa mais concreta. Eu acho que o filme sobre o Brasília deve dizer muita coisa que não aparece, não aparece na mídia, não aparece na televisão. Eles mostram uma coisa, mas o povo está sofrendo muito. Tem falta de transporte, tem alimentação, a saúde. Brasília não é só isso. Todo mundo quer falar de política, quer falar de educação, quer falar das falcatruz que existem no governo, mas eu acho que Brasília é muito mais que isso. Brasília tem um céu incrível, tem um lago paranó maravilhoso. Tenho para mim que Brasília não é só o mar de monumentos concretos. Espaços maravilhosos, arborizados, isso é incrível, todas as cidades deveriam ter, mas ao mesmo tempo isso é um pouco inóspito. Acho muito bom aqui, sabe por quê? Porque aqui tem educação, aqui tem tudo que a gente procura nesse lugar. É meio solitário, tão vazio assim, só vendo o relógio andar...